As chuvas ainda persistem na nossa região, hoje deu uma estiada, fez até calor durante o período da tarde, mas as chuvas são frequentes, intensas e elas vêm trazendo uma grande dor de cabeça para quem usa o perímetro urbano. O asfalto com muitos buracos, isso gera reclamações, causa também risco de acidentes e também é claro que chama a atenção. Mas uma das informações confirmadas também recentemente é a mudança no formato de trabalho. Na verdade não mudança, tem que adaptar, quer dizer, a operação tapa-buraco funciona no momento que para de chover. É igual a dona de casa, não é Celso Kinder? Coloca a roupa no varal, tira do varal, coloca no varal, tira do varal. Então, isso é obviamente que o serviço de tapa-buraco é muito mais complexo, por quê? Porque com chuva não tem como ser feito. O prefeito Alexandre Ferreira, pois não, Celso Guilherme? Tem uma brincadeira que o pessoal faz muito nessa melcíntrica, com franca, faz calor, faz frio. Põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco, é igual você falou agora. Tapa-buraco, tampa-buraco, e assim vai. É muita chuva mesmo e a situação das ruas da cidade vão ficando complicadas. Exatamente. Vamos ver então o que disse o prefeito Alexandre Ferreira a respeito do trabalho, da adaptação mesmo durante a chuva da operação tapa-buraco. Mesmo com essas chuvas, continuar trabalhando e, claro, se ela permitir que a gente trabalhe. Hoje está muito difícil. A sua ajuda para nós é importantíssima. Traz a informação para nós do buraco, liga no tap-zap, que aí nós vamos anotar e a hora que der uma estiagem, a gente já tampa o buraco. Anote aí, por favor, os números 999998480, 598480. Um outro ponto importante é sobre a vegetação que cresce com maior velocidade nesse período de águas. Nós seguimos trabalhando firme com a nossa equipe da Secretaria de Meio Ambiente para limpar as praças, cortar os matos.